Esta escola particular da capital já está toda adaptada para receber novamente os estudantes. Os corredores foram sinalizados indicando por onde ir e vir. Nas salas de aula, além do álcool em gel à disposição, as mesas e carteiras respeitam as regras de distanciamento. De modo geral, essas são algumas medidas básicas que devem ser adotadas pelas unidades de ensino da rede particular. Nós tivemos um retorno de mais de 80% de respostas e mais de 60% dos pais informaram que voltarão quando as aulas iniciarem ou até 30 dias após. Dessa forma, nós elaboramos uma escala de retorno às aulas e principalmente horários diferenciados de entrada e saída para que não gerem em si as aglomerações. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão informou que está mantido o cronograma de retomada das aulas presenciais em escolas particulares para a próxima segunda-feira, dia 3. A entidade, que representa mais de 50 instituições de ensino de todo o Estado, fez a contratação de uma profissional da saúde para que possa orientar as escolas nessa retomada das aulas. Além de seguir os protocolos de segurança estabelecidos, a retomada das atividades dentro das salas de aula ocorrerá de forma gradual e em dias alternados. Nesse primeiro momento, o retorno dos estudantes às escolas não será obrigatório. Por isso, neste retorno que está sendo gradual, a metodologia de ensino que está autorizada é o sistema híbrido, onde os alunos frequentarão a escola num dia e no outro dia poderão estar em casa recebendo essas atividades através das plataformas digitais, através do projeto de tecnologia que a escola está adotando. Nesse primeiro momento, o retorno dos estudantes às escolas é o sistema híbrido, onde os alunos frequentam as escolas e os alunos frequentam as escolas e os alunos frequentam as escolas.